Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, casou-se com a empresária Janely Geller em Florianópolis. A cerimônia ao ar livre contou com a presença da filha de Xuxa, Isabela Scherer, que o conduziu ao altar. Xuxa já foi casado anteriormente com Sheila Melo e tem uma filha com ela, Brenda. Ele também teve um relacionamento anterior com Vanessa Medeiros, mãe de Isabela. No ano passado, Isabela se tornou mãe de gêmeos Mel e Bento. Xuxa expressou gratidão pelo relacionamento com Janely, destacando as trocas e experiências compartilhadas que contribuíram para seu crescimento e evolução pessoal.